Patrícia, quem vai gravar com você? Não esqueçam de fazer o... Eu vou falar sobre a humanidade social e sobre a produção de tráfego espelhado. Neste artigo é produzido pelo Marlon, o Patrômen, o Bordfield e o Black. Neste artigo, os docentes da operação do paciente da Universidade Alfa, na Nova Zelândia, e eles prepararam seus experimentos durante a pandemia de 2019. Isso foi uma forma natural que eu estou treinando práticas e psicológicas em relação aos estudantes de neuroendocrinologia digitais. Patrícia, você tem como se falar um pouquinho mais alto? Já está com o ruído de fora também. O Eric, o ensino é muito inteligente. Ele foi produzido durante o lockdown. Nesse docentes, eu souber o ensino mais criativo e ao encontrar os estudantes, ele ofereceu o tempo, inclusive em viagem até o local de ensino. Em um símbolo de preservar a aula de educação artística, as práticas estudar óticas, dos estudantes da São Paulo, realizado na Espanha, de forma de dançar os calcos, de 2020. E os terceiros estudantes, ao estudar remotamente, e se passar o sentimento de incerteza, tristeza e raiva. A educação física é uma área que inclua bastante atividade física para a aula prática. e, quando a pandemia, a gente explica esse lado. Então, deve ter um estudante muito frustrado. Então, graças a todos que isso me mostra, provoca um grande aumento da ansiedade por parte dos estudantes. Então, os docentes tiveram que esforçar mais para criar um ensino mais despertativo, que, atualmente, era aplicado por pesquisa essencial. A metodologia, esse tipo, usou o aplicado para um estudo, que era onde era feito, na verdade, com os internadores, até três semanas, por meio, mensagem de texto, vídeo de conferência. O primeiro dos encontros foi identificar questões-chave, que é o processo de ensino, e, seguindo, fazer interpretações através de educação dialética, por exemplo, explicação, elaboração, comparação e quantificação do quadro corrido. A intenção desse método era desenvolver outro entendimento e diferentes formas de capacidade de professores. Na sua experiência, eles relataram que o número de estudantes se vai chamar de aulas é caro ruim. Mas, eles entenderam que, como alguns podiam fazer se chamar de aulas, outros, eles tiverem que liberar uma oportunidade para poder estudar a internet. Um trabalho esse, para enfrentar uma vida de casa, para estudar com muitas pessoas em casa. Então, eles compreendem que essa situação é um impacto com a capacidade de estudantes que se desenvolvem com as aulas. A aula é, como você diz, em ambientes físicos, são de aulas e de aulas de esportes. Desculpa, né? Vi, é impossível que fosse claro. Então, eles tiveram que aprender a utilizar as plataformas digitais, o Adama e o Crapbook, um deles, que eles tivizavam para a edição, durante a pandemia, para ministrar as aulas. E a conclusão, a apreensão forçada por plataformas digitais, e a resposta COVID-19, ela foi rápida, e ativa, e criou um grande... criou um desavis para a vida profissionais, como um todo, e faz um dividido situado dentro desses sistemas. e a resposta do Crapbook, um dos militares, e o Crapbook, um dos militares, e o Crapbook. Eu já fiz um desavis para o Crapbook. Esse é o Crapbook. É... Você escreve contato com a educação física de uma epidemia da polícia, agora? Não. O único contato que eu tive foi com o Crapbook. Foram outras habilidades, mas foram teóricas. A parte prática não foi o Crapbook. Mas mesmo sendo teórico, houve o pensado? Em grande parte, sim, mas se vão considerar a maioria dos estudantes, provavelmente não, porque esses pedras estavam disponíveis online, então os alunos olhavam e escondiam e iam de nada. Então, para quem quisesse realmente aprender, comeria atrás, não saber, não esconder, porque ele alivava para esses fundamentos que tinha na parte teórica, mas alguns alunos só mandavam os seus postos, o pessoal criava, achava os seus postos de internet, mandava e acabou. Então, tinha essa parte do professor. O que mais vocês participam? O que mais? 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 Fica em pé para mim. Eu também estava vendo, eu também estava promovendo atividades, mas a questão para nós aqui, galera, a questão para nós aqui é seguinte, isso aqui foi o que aconteceu. Eu acho que todos vocês tenham muita consciência disso. Muitos professores nunca tinham, de fato, assumido aulas diante das câmeras. Eu diria, talvez, muitos alunos nunca tinham feito aulas, efetivamente aulas obrigatórias, diante das câmeras. Então, foi, pegou a utiliza todo mundo, meio de surpresa. E eu estou nessa também. Quanto a isso, não há algo que a gente possa fazer. Já aconteceu, para o bem ou para o mal. No nosso caso, talvez, por mais para o mal, tudo bem, porque dois anos de pandemia são dois anos de aulas, meio que, se for verdade, tudo o que estão dizendo, que foram perdidas, porque não houve aprendizados. A questão da escola sempre é essa, né? Se você está pagando uma aula de inglês por dois anos, a pergunta que fica é, houve aprendizado? Porque os métodos podem modificar de escola para escola. Agora, a questão, no final das contas, é se você conseguiu aprender ou não conseguiu aprender. Se você aprendeu, ok, valeu. O problema, quando você está pagando e não aprende. E aí, duas possibilidades. Uma, falha do método. Duas, você é desplicente. Como as pessoas pagam academia e não vão, as pessoas pagam curso de inglês e não vão, as pessoas vão às escolas ou às universidades e não aprendem. E depois falam, a universidade é ruim, ou a academia é ruim, ou o curso de língua é ruim, sendo que a pessoa não se esforçou, não impede para... Não, sim, eu estou dizendo, dando uma referência de que, quando você paga um curso de línguas por um ou dois anos, e ao final, quando coloca a pergunta, houve aprendizado? Se você responde sim, ok, valeu a pena. Mas se ao final de dois anos, pagando, você não aprendeu, não faz sentido. Agora, no caso da escola pública, e aí eu estou discutindo o método em si, mas toda essa dinâmica de aulas remotas, a pergunta que nós temos que nos fazer é, houve aprendizado efetivo ou não? Um exemplo disso é o próprio Enem. A nota dos estudantes caiu muito, foi divulgado isso. Tanto a nota de corte para entrar nos cursos, quanto nota de redação, a média de valores altos, essa nota diminuiu bastante, justamente por conta da pandemia. Então, mas a questão para nós aqui no curso, vocês como futuros professores e professoras, é a seguinte, quem garante, quem pode me garantir que nós não teremos novas ocorrências equivalentes à pandemia? Quem garante que nós não teremos que encarar, talvez com mais frequência do que a gente gostaria, às aulas mediadas tecnologicamente pelas câmeras celulares ou computadores? O negócio é que eu acho que, em parte, em cima, né, lógico, porque é algo que a gente não esperava, tem muito a ver com essa dificuldade dos professores, na verdade das pessoas, que são mais velhas, no modo geral, de aceitar a tecnologia, entendeu? Claro que existem outros fatores, o termônico, o próprio costume, né, porque na minha época o curso da educação tinha, mas essa dificuldade é, tipo, demonizar a tecnologia a tal ponto que chegou no momento em que o básico o pessoal não sabe fazer. Então, se a gente for parar para analisar uma possível situação semelhante, agora não vai ser mais do mesmo jeito, porque é obrigatório a pessoa forçada a aprender o básico, entendeu? Mas aí já é uma ideia, ou seja, tem que acompanhar. Então, vamos aceitar a sua crítica. Os mais velhos não dominam bem a tecnologia e estão mal com ela e, portanto, não foi uma tragédia, entre aspas, né? Mas o pressuposto desse argumento é que a geração mais jovem, a geração que já nasceu no berço da internet, se sai bem. O que eu estou colocando agora é dúvida. Será que essa geração da internet se sai bem diante desse trabalho remoto? Trabalhar com o remoto... É isso que eu quero dizer. Veja, o desafio que foi colocado para todos nós, na época, vocês como estudantes das escolas e nós como professores, é que todos nós fomos colocados diante de um lugar que ninguém quis, ninguém escolheu fazer. Eu nunca fiz um curso que me preparasse para trabalhar tecnologicamente. Então, de uma hora para outra, fui colocado naquele lugar. E aí, enfim, teve alguns bons resultados, teve resultados medianos e, lamentavelmente, teve péssimos resultados, como a não aprendizagem, o não aprendizagem. No caso de vocês que já eram adolescentes, etc., talvez o prejuízo fosse minimizado porque vocês já tinham alguma formação já constituída. Mas imaginem vocês, as crianças que estavam no início do processo de alfabetização. de 5, 5 aos 7 anos, o tamanho da encrenca que esse processo gerou. Ou mesmo os que estavam um pouco mais adiante. Então, os prejuízos desse processo são enormes, que a gente não conseguiu ainda quantificar, a não ser a hipótese de que houve um prejuízo generalizado. A gente pode assumir isso, houve um prejuízo. O efeito disso, como ela falou agora, no Enem, o efeito disso pode ser até, imagina um médico ou um professor de educação física que fez dois anos de curso remoto quando ele deveria estar fazendo aulas que envolvessem práticas. Que formação será essa? Ou de um engenheiro? Ou coisa que um vaga? E aqui há algum tempo esse pessoal está no mercado. Mesmo aqueles que já estavam terminando o curso, estavam nos últimos períodos, fizeram a aula remoto, a partir do mesmo pressuposto, que houve um prejuízo, e não dá para a gente quantificar ainda, ou seja, nós estamos na mão de uma infinidade de profissionais no mercado, ou na indência de mercado, com uma formação deficitária. Mas, quanto a isso, eu não consigo interferir, porque eu me sinto parte do problema. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer é colocar essas questões para vocês. Bom, isso aconteceu. O Lartiu, ele é feliz porque ele aciona os nossos problemas, ou pelo menos parte dos problemas. Isso lá na Espanha, que teoricamente considera um país com o mesmo mundo. Imaginem um país como o nosso. A gente ainda não tem pesquisas que serão suficientes para demonstrar quais são os prejuízos na educação física, ou na falta das aulas de educação física, para os estudantes brasileiros. Suponho que devam existir pesquisas em andamento, ou até concluídas, as quais, talvez numa próxima edição desses seminários, a gente já tenha acesso a esses artigos, e esses terão, provavelmente, apresentados em sala de aula. Mas a pergunta que eu coloco para vocês, como desafio profissional, quem de vocês se sente preparado para assumir aulas de educação física remotamente? Esse é o ponto. Porque isso é o que foi. A questão é, o que virá? A menos que alguém me garanta que não, Márcio, nunca mais vai existir algo semelhante ao que aconteceu em 2020, 2021, e talvez um fragmento de 2022, que eu acho que ninguém em sã consciência faria isso, eu penso na prática, assim, concretamente, que vocês têm que assumir esse engargo, de que em algum momento da vida profissional de vocês, vocês vão ter que assumir a frente das câmeras. Esse trabalho daqui, que parece simples, sem grande importância, já é parte desse treinamento. Treinamento de vir aqui, preparar de maneira coerente, de maneira mais ou menos respeitosa com os autores das obras, pegar o fio condutor, levar por um tempo, que não adianta fazer seminários de meia hora, porque eu penso que nós não conseguiríamos avançar muito. Mas é, é um treinamento. Como eu falei para vocês, todo mundo tem que vir aqui à frente, todo mundo tem que se sentir desafiado a pegar o argumento, que é a tese, a temática do artigo, desenvolver, apresentá-la na melhor forma que você puder, e fazer, e gerar o ambiente de debate, geralmente, de discussão. E aí, não entendo isso como um trabalho final, entendo isso como um trabalho inicial de um processo de formação que todos vocês, obrigatoriamente, precisam se preparar. Porque nós não temos garantia que nós não teremos novos episódios. Há quem diga, e aí é teoria, como se diz, conspiratória, de que os próximos conflitos mundiais não serão mais baseados em armas. Do ponto de vista tradicional, com o pó, etc. As próximas guerras serão guerras biológicas. Há quem diga, e eu também não sei, não me sustento, que a própria Covid é uma arma biológica, alimentada e laboratórica, mas que, por razões que eu não sei explicar, elas escaparam do seu objetivo. A ideia era fazer uma ação pontual e ela se espalhou pelo mundo todo com todas as consequências que a gente viu. Eu, particularmente, não acredito muito nessa tese, porque é muita conspiração por minha cabeça. Mas, há quem diga isso. Mas, se nós assumimos a hipótese de que os próximos conflitos que existirem serão conflitos biológicos, por quê? Porque você mantém a integridade de todos os objetos. Quem perde a vida são as pessoas. E você pode dizimar populações inteiras, sem destruir nada, do ponto de vista efetivo. Só com uma arma biológica. Do ponto de vista do capital, não interessa você pegar e destruir um prédio, destruir uma casa, destruir um hospital. O seu objetivo é eliminar as pessoas, porque você vai explodir isso aqui para matar as pessoas. Se o objetivo é destruir as pessoas, a arma biológica é muito mais suficiente. O problema dela é que não tem controle. Uma vez que você dispara ela, você não sabe. O vírus não vai falar que, não, aqui parou, eu não vou mais. Ele vai continuar se espalhando. E as consequências disso podem ser gravíssimas. Se nós aceitarmos que a Covid é uma arma biológica, a própria experiência dela já demonstrou que é uma péssima arma. Por quê? Porque ela não respeitou fronteiras. Só no Brasil foram 700 mil mortes. Se a gente pegar em todos os países do mundo, a gente vai ver que morreu de gente pobre, de gente rica, de gente branca, de gente amarela, de gente todo quanto é tipo. Então não tem essa. Como existe o Ebola na África, como existem H1, N3, se eu não me engano, lá na chamada doença aviária, uma griga aviária, e tantas outras. Então, o fato é, talvez, vocês estejam diante de um momento histórico, da história do mundo, em que a presencialidade está mudando, guinando para a não presencialidade. talvez vocês estejam aqui diante dos últimos contatos interativos presenciais em uma sala de aula convencional, com carteiras, uma atrás da outra, etc. E talvez nós estejamos migrando por um modelo escolar que vai ser muito diferente disso. posso garantir que seja melhor, mas vai ser diferente. Independente disso, seja quem agora está no curso, seja quem depois, terminando o curso, se tornará um profissional da área, em algum momento, vocês vão ter que lidar com a não presencialidade. E se é isso, se vocês aceitarem essa provocação, acho que o artigo aponta nessa direção, só resta para cada um de vocês se prepararem da melhor forma possível. Porque não é admissível que aconteça, vamos imaginar que em 2025 ocorra um novo episódio semelhante à pandemia, e a gente veja a repetição dos mesmos problemas que a gente teve em 2020 e 2021, repetindo em 2025. Ou seja, gente despreparada, alunos desinteressados, sem uma nova metodologia, sem nada disso. O que aconteceu lá? Ok, foram os pecos surpresas, ninguém se preparou, foi um desastre. Agora, como é que alguém vai me dizer aqui que em uma nova ocorrência o mesmo desastre continue? Só vai acontecer se nós fizermos de conta que não vai existir mais pandemia, que não vai existir mais guerra biológica. Porque se vocês pensarem de uma outra maneira, eu falo isso por mim, eu preciso melhorar a minha capacidade de pensar a aula não presencial. Porque o que foi ali foi uma tragédia. Então, não há como a gente sobreviver como área ou a educação, seja brasileira ou qualquer lugar do mundo, se nós não pensarmos pedagogicamente em como atuarmos diante das câmeras. se o modelo de educação física era um modelo eminentemente teórico para o bem ou para o mal, a questão que nós temos que avaliar é, bom, dá para melhorar esse conteúdo teórico? Dá para não cair na armadilha que foi dito para alguns? era um patch, mas você copiava, alguém pagava para alguém responder e estava resolvido o problema? Então, como escapar dessas armadilhas? Mas, sobretudo, como garantir o acesso à prática corporal mesmo diante das câmeras? Acho que o desafio de vocês, por exemplo, é a própria caminhada. A gente vai fazer uma caminhada na sexta-feira. Como trabalhar isso digitalmente? como que a gente pode fazer da experiência da caminhada um conteúdo que tenha uma dimensão teórica e prática ao mesmo tempo? Acho que esse é o grande desafio. Como capturar as imagens, como trabalhar didaticamente esse conteúdo, porque coletivamente vai ser impossível fazer caminhada. A pandemia mostrou isso. Uma turma como essa jamais seria permitida. Porque é a aglomeração. Mas caminhadas individuais não só é possível como é extremamente interessante. Estimular caminhadas individuais ou pelo menos em pequenos grupos com a família, com a esposa, com os filhos. Isso é extremamente positivo. Eu diria mais, para quem entrou numa espécie de neura ou de foi afetado em termos mentais com a pandemia, a válvula de escape que me parece ter sido a escolha de muitas pessoas foi justamente o quê? Eu preciso sair de casa. Eu preciso ir para um novo ambiente, senão eu vou literalmente endoidado. sobretudo quem mora em apartamento. Mesmo em casa, se a casa é aquelas casas muito confinadas, muito pequenas, em algum momento da pandemia, as pessoas falam assim, chega, eu vou para a rua. Isso era uma demanda muito forte de muitas pessoas. Mas, claro, ir para a rua significa risco de contaminação. Então, como não dá para pensar, pessoal, vamos numa turma, vamos fazer a caminhada. É impossível. na pandemia, isso é impossível. Eu diria até mais. Talvez fosse até algo proibido. Porque eu me lembro de algumas pessoas tentando fazer caminhada na beira-mar e a polícia interditando. Sozinha. Mas, há um dado momento que começou a ser permitido. Olha, se você for caminhar sozinho, desde que usando máscara, etc., não no Brasil somente, isso não vai lidar do mundo, isso era estimulante. Por quê? Porque a pessoa precisava ter sanidade mental e ficar horas e horas na frente da tela para quem já estava com a cabeça não muito bem, só piora o cenário. É equivalente a uma pessoa que é viciada alcoólatra e com barco. Pô, quer pior ambiente para um alcoólatra do que frequentar um ambiente que está todo mundo bebendo? Você vai ficar maluco. Então, se você tem problemas com a sua saúde mental, o último lugar que você deveria ir é as redes sociais. É frequentar o ambiente que te deixa maluco. Essa hora é a hora de você fazer o contraponto. Sabe a pessoa que come demais e ela precisa parar de comer? Então, ela não pode ir numa padaria, ela não pode ir num restaurante de comida livre. Ela tem que sair desse lugar. Então, eu diria, quem é que está saturado com a cabeça, assim, sabe, você está até com crises, porque você fica ansioso demais, com tremores, etc., você, mais do que qualquer outra pessoa, precisa se distanciar daquilo que te deixa nesse estado. Então, colocar essas pessoas diante das telas por horas e horas a fio certamente não é a solução. Fazer uma caminhada, fazer uma pedalada, aliás, o número de bicicletas que foram vendidas durante a pandemia aumentou absurdamente porque as pessoas estavam tão doidas e ficam dentro de casa que elas falaram que precisam fazer alguma atividade. Não dá para ir para a academia porque a academia está fechada. Não dá para ir para lutas porque não pode, contato. O que restou? Restou caminhada, restou pedalada, fazer algumas atividades. Mas mesmo, quando você faz atividade em casa, no ginástica, chega uma hora que você, pô, você já vê, eu vejo essa mesa todos os dias. Agora, vamos fazer uma atividade olhando, eu não aguento, eu quero sair, eu quero ir para um novo ambiente. Então, nessas horas, sair de casa significava oxigenar. Sabe, nós estamos aqui na sala de aula, o ambiente está carregado, estamos todo mundo respirando, a quantidade de gás carbônico vai aumentando e não tem renovação de ar. Então, quando você sai da sala de aula e vai ali fora, você tem uma oxigenação, entrada de ar novo. Isso é próprio de cada um de nós, tem horas que a gente precisa de novos ares, por isso que às vezes a gente viaja, por isso que a gente vai conhecer novos lugares, novos restaurantes, novos tipos de alimento ou de bebida. Em algum momento da nossa existência, a gente precisa renovar, se inspirar com outras bases. Continuar no mesmo ambiente, muitas vezes não resolve o nosso problema. Então, eu estou dentro de casa, confinado, cansado, saturado, aí eu vou fazer uma atividade física. Aonde? Dentro de casa? Qual casa vocês conhecem que tem espaço legal para fazer atividade física na casa de vocês? Alguém aqui tem na sua casa um espaço bem bacana para você fazer atividade física? Porque a maior parte das casas não tem. Não, 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 porque aqui é maior que eu perco a tempo. Eu não sei, na minha casa eu morava quando eu passei a pandemia, tinha espaço, mas eu não... Sim, mas veja, quantas pessoas tinham isso à disposição? A grande parte da população não tem, porque as casas não são pensadas, não são concebidas, levando em consideração o espaço de, sei lá, oxigenação mental, o espaço de você fazer atividade física, ginástica, exercício. Então, é isso, eu estou dando ênfase nesse tema, porque é um tema fundamental para todos nós. Como professor da universidade, o que eu posso dizer para vocês? não coloquem a cabeça no buraco como um avestruço. Não achem que a pandemia passou e que está tudo bem. Eu, como, sabe, cada pessoa que enfia o dedo da tomada e fala, putz, não vou repetir a experiência e vou tomar isso como uma experiência para mim? Então, eu diria para vocês, nós passamos por um momento de choque. Estou assumindo que nós passamos, porque a pandemia oficialmente não acabou. mas vou assumir que sim, nós temos que nos preparar para as próximas edições. Seja agora vocês como estudantes, seja também como futuros profissionais. Vamos assumir a hipótese de que haverá novos episódios que a gente vai ter que encarar as câmeras e os lugares e as práticas corporais diante das câmeras. E aí vão pesar a partir disso. Eu ainda não tenho uma disciplina pronta para responder isso para vocês. O que eu posso fazer com o professor é colocar o problema e convidar vocês junto comigo a gente pensar estratégias de compensar as aulas diante do ensino remoto. Mas, por hora, é o melhor que eu posso fazer. E além dos alunos de TCC que eu tenho, muitos deles eu tenho estimulado a fazer pesquisas como esse artigo pensando a experiência da educação física na pandemia. Quem tiver interesse vai ter, inclusive, defesas. Essa semana está tendo defesas do TCC. Quem puder, participe das defesas. Vá lá, assista. Uma, duas, três defesas porque em algum momento vocês vão ter que fazer também o TCC de vocês. A melhor forma de vocês se prepararem para o TCC é já agora ir assistindo todo semestre. uma, duas, três apresentações porque aí vocês vão ver das dinâmicas. Vocês vão ver que é parecido com essa do seminário só que aí é você versando sobre um tema que você escolheu. Aqui não, que foi uma atribuição que eu fiz para vocês. Lá, no TCC vocês vão escolher o tema e vocês vão desenvolver. Mas, vale a pena. Aproveitem essa semana. Vai de ontem, começou ontem, vai até sexta-feira. Várias apresentações do TCC algumas delas são online. Se forem online vocês podem pedir o acesso e se forem presenciais vocês vão nos locais. Eu acho que isso está disponível lá na Secretaria do Débito. Os locais e os dias. Tá bom? Tá bom? Alguma pergunta a mais aqui, comentários? Então, agradecer a Patrícia que eu cheguei. Vamos lá.